12 anos de carreira? São 12 anos o disco, né? Nós estamos já há 17 anos juntos já Há 17 anos que eu aguento esse cara É mesmo? A dupla mais velha A dupla mais antiga do Brasil Por quê? Porque é preto e branco, não é colorido, né? Vocês são de brotas? São de brotas É por isso que a dupla tá redonda, então, né? Quando as pessoas às vezes veem o artista em sucesso Cantando redondo, bonito, encaixado Imagina o que já foi pra trás Aquele ritado antigo, né? Quem viu as pinhas que a gente bebe, não sabe o Stone, né? Stone, é, eu também Eu sigo com as manas de rock dele lá, viu? A gente até se encontrou com as forças aí É, pai, tá duro, tá duro, é? Vocês ainda têm roupa Imagina eu que não tinha roupa pra cor Você acredita? Não tinha roupa, não tinha sapato Não tinha instrumento, não tinha nada E meu avô tinha uma modesta indústria De papelão Que fabricava umas caixas Pra pôr umas buchas de cartucho de casa Isso Que foi o Tony Campeiro que foi buscar essa indústria lá Ela tava embaixo de uma engrenagem Cheia de graxa Aí eu fiz Eu só quero ver Você sorrir Dê umas músicas pra pôr o Tony Campeiro Lançar esse pessoal, né? Tô lembrando disso também Pro povo saber Que você Tô perguntando Fiquei surpreso Você com 11 anos já cantando Você quer tá com a música? É, eu sei Em cada flor Um beijo meu São flores e vestido Vossas vermelhas são amor Amor que você nasceu Que seja assim por toda a vida Nossa Mulher, toma a sua linha Eu sou a Samaria Tô lembrando que você Quero cair na lenda Você já não usa mais Seu estilo frio Só quer sair Pela sua Juiz Mulher, toma a sua linha Eu sou a Samaria Tô lembrando que você Quero cair na lenda Você já não usa mais Seu estilo frio Só quer sair Pelas ruas de missa Nesse corpo Bronzeado Me dá ciúdo Só eu que tenho Direito de apreciar Vira e mexe Você bota essa missa E sai aí Pelas ruas A destilar Tem gente Mal encarada De olho e corpo Parada na redondeza Só pra te ver Até o vizinho Na frente Comprado em números E tá se movendo Pode soprar o seu Mulher, toma a sua linha Eu sou a Samaria Tô lembrando que você Quero cair na dama Você já não usa mais Seu estilo frio Só quer sair Pelas ruas de missa É boa essa moda Gostei do vizinho Canta a moda da loira Do carro branco Viajando Viajando Solitário Mergulhado na tristeza Numa corba da estrada Eu tive uma surpresa Uma larga encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com estressa Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi pronto Eu passei a ser o dono Na rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao ver a loira tremendo Chamei sua noite Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu me encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela disse Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para libertar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção No carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absorção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver Vai ter que viver